Em relação àquela, o que Priscila, não sei se foi essa que Priscila apresentou, mas no debate ela colocou, da oportunidade de opção, é isso que eu digo, a gente tem que analisar isso bem direitinho. Há servidores que gostariam de migrar, por exemplo, se a lei não garante, eles vão permanecer no FUNAFIM. Como o FUNAFIM não vai ser mais o fundo, vai ser aquele que vai estar em processo de extinção gradativa e alguém quiser migrar, também não se garante. Então, eu estou colocando isso, sei que o relatório de V. Exª não acolhe, mas que a gente possa, aí já é um encaminhamento, viu, presidente? Posso fazer logo agora? Que a gente possa considerar a oportunidade de vigência da alíquota, que passou a ser o foco. Todo mundo, quando fala dessa reforma, só diz, ah, é a reforma que vai aumentar a alíquota. Para quem ganha um salário mínimo, ou menos do que um salário mínimo, vai ser um peso. Vai ser um peso. Para quem ganha mais, vai ser um cabelinho de sapo, né? Tanto é que tem alguns que não estão nem se incomodando com o aumento da alíquota. Que não querem a progressão. Exatamente. Porque para eles, pagar R$14,00 é melhor do que pagar R$15,00. O meu mesmo é até R$18,00. É melhor do que pagar R$18,00. Então, como isso é uma coisa que não tem unidade na base dos servidores, eu chamo a atenção para que não é só isso. O projeto de lei, companheiros e companheiras, não é só isso. A imprensa e o censo comum, eles foram muito focados de que é isso. É isso também. Mas tem outras coisas que devem ser de interesse de todos os servidores. Tem outras coisas que devem ser de interesse desta casa. Porque, segundo o governo, nós estamos tratando de três aspectos apenas. E o deputado Zaldino já relatou. Que o governo está chamando de adaptação. Mas o grosso, o peso maior de uma possível reforma pode vir. E a gente tem que ficar preparado para um debate de mais fôlego. Para um debate com mais dados. Então, é esse apelo que eu faço, deputados. Para que essa chance não seja desperdiçada. Se foi com esforço conjunto da casa, do fórum dos servidores, da mobilização dos sindicatos, da aquiescência da secretária de administração, que a gente aproveite isso para produzir. Produzir coisas que não nos dê a sensação de que foi tudo rápido demais. Não. Vamos aprofundar cada item desses. Analisar cada dessas emendas que não serão incorporadas. Para ver se a gente tem chance de ir no debate. Construir isso. O deputado Antônio Moraes estava me sugerindo, mas eu vou dar a paternidade a ele. Ele vai fazer isso na comissão de administração. O que é que pudesse criar uma comissão. Uma comissão com parlamentares, com servidores. E aí, pediando isso, porque a carga maior, ela pode vir realmente com uma reforma que vai ter um gosto muito mais amargo. Se a gente não cuidar disso. A gente pode ter uma situação que interfira em idade, que interfira em tempo de contribuição, que interfira em coisas que são difíceis, né? Na situação salarial e profissional da massa, da grande massa dos servidores, isso ser acolhido com naturalidade, porque não vai ser. Então, é esse apelo que eu faço, já que a gente conseguiu ampliar isso, que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível.